Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta é imensa Que vou levar em quadro quando fula Deixa acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Sucesso Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Tô impressionado com essa mina Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contento a projeção negra Me ilucida me amando E faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram um pouco os minutos pra conhecer Aqui me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta é imensa Que vou levar em quadro quando eu pular Deixa acontecer naturalmente Vou levar em quadro, lá na zona sul Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Te sigo com teus lábios lá do furo e a louca E aí, cê sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá? Tá, 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 tá